A Vida Aprendendo a Jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Com a mole e pedra dura, mas vale que dois voando Se eu nascesse assim pra lua, não estaria trabalhando Que vim aprendendo a jogar, vivendo aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Mas em casa de ferreiro, que com ferro se fere é boa Cria fama, deita na cama, quero ver o guerreiro na hora do lobo Vim aprendendo a jogar, vim aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Quem tem amigo, cachorro, que é sana pra se coçar Boca fechada, não entra besouro, mataco que muito pula, quer dançar Boca fechada, não entra besouro, mataco que muito pula Quem tem amigo, cachorro, que é dançar Que é dançar Vim aprendendo a jogar Vim aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Lívia Liz!